Boa noite, Caio. O Bahia conquista um ponto fora de casa, mas talvez na pior partida do brasileiro fora de casa na temporada. O que falar depois desse jogo? O que aconteceu com a equipe? Para até sair muito atrás nesses 2x0, mas assim como no Bavi conseguir reagir. O sentimento é que podíamos um pouco mais, que iríamos ao triunfo hoje. Eu acho que era de suma importância, talvez para assumir uma liderança no campeonato. Mas acho que agora a gente não pode lamentar, valorizar o que foi feito, valorizar a garra, o empenho, a disposição que tivemos para empatar a partida. Infelizmente, como eu falei, não conseguimos o triunfo, que era de suma importância para nós. Mas agora temos um adversário muito difícil no Maracanã, que é o Flamengo. Um adversário direto que está brigando junto com a gente ponto a ponto. Então, é um cenário importante para a gente trabalhar e se Deus quiser conquistar os 3 pontos lá aqui, vai ser de suma importância para a gente dentro do Campeonato Brasileiro. Caio, boa noite. Mais um gol, mais um belíssimo gol. Parabéns. Obrigado. Eu falava aqui agora um pouco com o Rogério sobre a questão da ambição. Mais uma vez o Campeonato se oferece para o Bahia liderar, dessa vez em outro cenário, que o Bahia dependia dele depois do empate do Flamengo para poder liderar a competição. E não veio, infelizmente, depois desse empate. Mas o time demonstrou um bom poder de reação e não conseguiu virar a partida na final. Como é que fica esse sentimento e agora, claro, depois de um belíssimo gol e uma possível ideia nacional acontecendo? A gente fica feliz sempre pelo gol, né, cara? É um momento importante. Sempre marcar gols com o Campeonato de Bahia é um momento muito importante. Mas como eu falei aqui, o sentimento que a gente tem hoje agora é que podíamos um pouco mais. Podíamos sair daqui com o triunfo, que é nos deixar na liderança do Campeonato Brasileiro. Mas agora também a gente não pode deslamentar. Eu acho que a gente tem que olhar para frente, acertar os detalhes, corrigir os erros, ver os vídeos, para que a gente possa melhorar cada vez mais e seguir. Eu acho que a gente vem fazendo um bom Campeonato Brasileiro. Mas a nossa ambição é sempre estar no topo. O Bahia sempre busca estar no topo. Tem jogadores de alta qualidade para isso. Então a gente tem que já deixar para trás o que foi feito aqui, melhorar, ajustar os detalhes do jogo de hoje e seguir. Eu acho que olhando para frente que a gente precisa. Caio, o torcedor estava bastante interessado em saber como é que ia ser o Caio após a perda do pênalti da Copa do Nordeste. E a galera até brincou em rede social que no dia seguinte você que é um cara que passa brincando e tal, você passou calado na filmagem do clube e aí falaram, oh, tiraram o sorriso de meu menino. Mas aí no dia seguinte podemos falar assim de jogos, você ganha do ex-clube, que é o jogo do Fortaleza, e participando bem do jogo, jogando bem e hoje volta a marcar, velho. Como falar desse momento e como é que foi isso também para você após perder aquele pênalti? Foi até legal você perguntar sobre isso. Foi um momento que eu fiquei muito triste, cara, em casa. Depois do acontecido de perder o pênalti, que ia nos levar para uma final de Copa do Nordeste. Eu acho que foi um sentimento de muita tristeza. Eu, minha família, minha noiva, a gente junto de casa lá, sofremos bastante, mas eu tinha duas escolhas. Uma era me lamentar e fazer daquilo ali uma coisa que poderia ser ruim para o meu ano. Ou eu levantava, dava a volta por cima, sabia que eu tenho feito um bom trabalho, tenho jogado todos os jogos pelo Bahia, tenho demonstrado um bom serviço ajudando a minha equipe. Então eu sentia que todos também precisavam de mim, precisava que eu desse a volta por cima. E foi o que eu fiz. Eu me levantei. São fatos que podem acontecer no futebol. Óbvio que a gente nunca quer perder o pênalti. A gente sempre quer ajudar. Porém, eu acho que levantei, olhei para frente e tentei ajudar meus companheiros no próximo jogo. E assim foi. Eu acho que hoje eu me sinto mais maduro, mais forte. Serviu de aprendizado. Serviu de motivação para continuar performando. Eu acho que a ajuda dos meus companheiros, a ajuda de todos do clube também. Juntamente da minha família e da minha noiva foi muito importante para mim. Então agora é seguir para frente. Caio, para encerrar em relação a essa sequência. É um jogo que vão ter um mês, na verdade, que teremos muitos jogos em sequência. A gente vai ter agora o Flamengo, depois o Cruzeiro, o Vasco. Enfim, vários jogos em sequência. É um mês muito apertado. Como é que vocês vão enfrentar agora essa maratona de jogos? Claro, jogo a jogo, mas tendo aqui um mês que talvez precise mais desse plantel como um todo, como tem sido. Acho que cada vez mais a equipe vem provando que temos um grande elenco. Temos grandes jogadores fazendo parte desse processo. Então acho que está todo mundo preparado. Quem tiver oportunidade vai dar conta do recado. Acho que a equipe está bem concentrada em relação a isso. Sabemos que agora são jogos de três em três dias. Então o time tem que estar forte, tem que continuar somando, tem que continuar pontuando. Brasileirão não é fácil. Você estar brigando ali no topo da tabela é difícil, mas como eu falei, estamos preparados. Queremos ser sempre referência para estar no topo, para estar buscando sempre algo melhor para o Bahia. Acho que é esse momento de ambição que a gente precisa para continuar crescendo dentro do clube. O cara ia finalizar, mas tem muito torcedor perguntando aqui por que o cara Alexandre não deitou na falta. É cara, então agora vendo o vídeo eu acho que era para ter deitado. Mas no momento ali eu pensei que se eu deitasse e se a bola passasse eu não ia ter tempo de reagir. Alguém poderia chegar ali, ter algum contato, alguma bola batida debaixo do braço que o juiz poderia marcar um pênalti. Eu pensei que eu ficaria ajoelhado para tentar reagir o mais rápido possível. Mas reconheço que poderia ter deitado agora, numa próxima oportunidade estarei deitado, se Deus quiser, para tentar ajudar o Bahia a não tomar gol. E peço perdão aí, mas poderia ter feito algo melhor. Valeu. Valeu. Valeu.